Olá viajantes do meu coração, esse vlog eu dividi em dois porque era muita informação e eu não queria tirar nada porque podia ser mais complicado para vocês entenderem todo o caminho, todo o que a gente fez nesse dia no primeiro vídeo eu mostrei como eram as estradas da costa mafitana, que é uma pergunta que todo mundo me faz como ir de ônibus depositando a Amalfi, um pouco da cidade e também da catedral de Amalfi hoje a gente parte de Amalfi para Bomerano, onde começa um dos trekkings mais lindos e fotogênicos da Europa você tem uma ideia, olha o nome, Sintiero Delidei, ou Caminho dos Deuses, com esse nome promete esse é o bilhete dos ônibus daqui, custam R$ 80 cada viagem e esse ônibus não é tão confortável quanto o que a gente veio depositando pessoal, a gente saiu do ônibus, subimos para essa pracinha e aqui tem essa salumeria, gente, ela fez um sanduíche, depois eu vou mostrar para vocês com mortandela, um queijo local, tomate, azeite de oliva, é tão grande que dá para duas pessoas e custou R$ 5,90 maravilhoso, foi tudo com tudo fresco tem até um aplicativo e essa placa aqui, olha, mostra onde começa pena que vocês não estão sentindo o cheirinho de flor desse começo do caminho super bem sinalizado andamos um pouquinho, já tem, mostra que aqui na verdade tem dois caminhos, tá vendo? tem um para cá e outro que a gente vai pegar que é esse aqui, olha lá essa marca aqui, tá vendo? as duas, a faixa branca e a vermelha que marca o caminho a gente está super alto, como vocês podem ver e estamos subindo um pouquinho mais vamos lá o Antônio ali subindo e olha esse visu e agora aqui, vamos ver o que nos espera o Ítalo Calvino e o Laurence também já falaram sobre esse caminho que a gente vai fazer agora e agora aqui, vamos lá o Ítalo Calvino e o Laurence também já falaram Quando você chega ali, acho que em dúvida é entre direita e esquerda, tem que vir para a esquerda e você já vai encontrar essa plaquinha aqui. Nesse ponto aqui, você segue pelo caminho, se você precisar ir no banheiro, alguma coisa, você pode descer para esse convento São Domênico. A gente vai continuar. Olha, tem umas mesinhas para fazer piquenique. A gente ainda não está com fome, então a gente vai esperar um pouco mais, porque olha só a visão que tem daquelas mesinhas. Gente, olha lá embaixo como é a estrada. Encontramos umas rochas, nem vou falar o que o Antônio falou sobre partes minhas, mas ok. E vamos comer com esse panorama, o sanduichinho que compramos lá na salumeria de embo-merano. Antônio, vamos mostrar os sanduíches, ok. Olha o cuidado da senhora, ela embrulha tudo e ela coloca o que você pedir. E ela cobra pelos ingredientes, ela não cobrou nada para fazer. Olha só, gente, olha isso. Só essa parte ali, que o caminho você tem que ser apoiando com a mão, é fácil subir também. Essa subidinha aqui que é um pouquinho também mais irregular, olha lá. O Antônio já está lá em cima. Agora teve uma subidinha, mas ó, vê se não vale a pena o esforço. Agora a gente está numa zona de bosque, com sombrinha, olha como se agradece. Olha só, Nocele, 15 minutos e isso significa que quem quer parar em Nocele tem ônibus. Tem ônibus a partir de lá para Positano e depois de Positano, para Positano é mais ou menos um quilômetro mais. Olha as nuvens, que bonitas. E agora a gente já chegou em Nocele, no Chele. Passamos naquele cosco que depois vamos assinar lá ali, que eu já mostrei. Dá para tomar alguma coisa gelada e tal. A gente ainda tem muita água e resolvemos então continuar. Quando você vê esse cartaz aqui, ó, é só virar para onde você está, de onde você está descendo e virar esse outro que mostra que, se você quiser chegar até Positano, é só descer. E aqui também, se você estiver já cansado, pode correr um ônibus até Positano. As escadas que você desceu, você vê essa outra sinalização que mostra o lado que você tem que pegar, que é lá para encontrar a parada do ônibus. Quando você chega aqui nesse ponto, se você subir essas escadas, você vai pegar o ônibus para Positano. Se você quiser continuar caminhando, olha só aqui, ó, o walk de Monte Pertusso Positano. Vamos lá. Agora que a gente está tão pertinho, né, não vamos, somos autênticos, chegaremos caminhando. A parte é daqui de Nocele a Positano. Até agora está bem fácil, é descida e tal, mas é uma descida leve. Ó, tem umas pequenas subidas também, esse tramo, essa parte final, mas são bem fáceis, porque é de verdade um caminho que eles usavam, é um antigo caminho. Vocês vão andar nesse caminho aqui, ó, começa com uma descidinha. Quando você chega nessa parte aqui, ó, se você desce ali, tem um lugar que tem água bem fresquinha, mas se quiser já continuar, olha só as flechas. Aqui para ir para a Nocele e a Branca, acho que é para a Positano. Estamos aqui com os coaches italianos, a moto italiana, com esse arco natural. Vamos estrada, 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 estrada. Quando estávamos nesse ponto, encontramos essa plaquinha aqui, Positano Center, vamos ver se vai rolar. Porque ir pela estrada é bem chato, né. Agora estamos mais próximos, nós estamos vendo 10, 10, 10 graus. Vou colocar aqui. Opa! E o Antônio, a gente pegou um caminho meio enveredado, tá, para chegar a Positano. A gente viu o arco natural, foi legal e tal, mas foi meio pesadinho. Tem outras maneiras para você ir de Nocele até Positano. Vou te falar de outras três. Primeiro, ir Nocele, pegar o ônibus. Ou descer um monte de escada, uns 1.500 degraus, até uma parte em direção a Arenzo, até uma parte que você vai ver uma plaquinha aqui de Positano. Então, aí, você vai ver uma estrada, e essa estrada você vai percorrer por um quilômetro até Positano. Não é tão legal, porque, claro, o estrado tem carro, então é aquela chatice, mas é rapidinho, um quilômetro. Ou você pode descer até a praia de Arenzo, tomar um banho nesse mar lindo da costa amapitana, e de lá pegar um barco táxi até Positano, que vai te custar entre mais ou menos 8 e 10 euros. Se você curtiu esse vídeo, ajuda aí na divulgação, dando um like. Compartilha com os teus amigos. Pra não perder nenhum vídeo dessa série, do Idote Farnente, que é essa viagem, desde o planejamento e todo o dia a dia da viagem na Itália, se inscreve no nosso canal. Eu te deixo até o próximo vídeo com um beijo no teu coração.